A aula segundo sobre transação comercial, né? Dando o jornal de escola polêmica. Hoje a palavra é o que é relação comercial. Diante disso, o que ele falou no marco? O que vocês podem ver? Qual é a facidão de conta de que o nosso carro cheque ali é um relacionamento com o cliente. Por conta disso, Peter Lee. Mas quando ele era no país, ele foi por quatro vezes convidado em grava política. Quanto é dessa popularidade do meu amigo? O que ele falou no marco?